Um cronograma daquilo que seja medicamentos, aparelhos também necessários para atendimento das pessoas, mantimentos, condições de também de prestar serviço às pessoas que muitas vezes vão ficar isoladas temporariamente diante do volume das águas, as pessoas ribeirinhas não sejam afetadas ou muito menos vitimadas pelas chuvas ou pelas enchentes. Então, esse é que é o lado extremamente positivo. Qual é o outro? Primeiro, você salvar vidas, que é o mais importante de todos. É isso aí. Segundo, é que quando você faz o processo preventivo, o Estado gasta exatamente um terço daquilo quando você vai tratar um processo que já está instalado, com casas que foram levadas, com pessoas que se afogaram, com estruturas de pontes e estradas que foram destruídas.